No jardim, o vento muda as folhas de lugar E agora o meu caminho eu posso alterar Se você vem comigo num pequeno instante Posso ser feliz, lembrar os sentimentos que eu já esqueci Imitando as folhas eu vou flutuar Trazendo o som deste vento que vem me acompanhar Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa, é a nossa hora Vivendo este momento E caminhando sob o mesmo céu azul O amor é que nos une agora